A humana esqueceu de contar fachim Será que é certo isso que ela fez? Será que acha que eu sou bobo? Pra ficar quieto e não dar-lhe o troco? Não vou não, eu vou miar a noite inteira Vou te acordar e te fazer passar raiva Quando pegar no sono Você vai lembrar que tá vazio meu estômago Enquanto você tenta dormir Eu vou correr demais pela casa Pode preparar que eu vou te acordar Enquanto você tenta dormir Eu vou correr demais pela casa Pode preparar que eu vou te acordar Eu vou te acordar que eu vou te acordar Eu vou te acordar que eu vou te acordar